Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Tem um joinha no vídeo, comentem, compartilhem o vídeo Existe um sininho que você liga Pra você ativar a notificação de quando tem vídeo novo Beijo O que eu mais gosto Viu uma comida, rímel, cílios, maquiagem, óculos Agora que eu amei a caixa também Porque aqui ó, eu tô bem pegável Aqui eu tô contestável Porque eu tô sem maquiagem Mas aqui tá dando pra dar um beijo Vou liberar vídeo novo Ha ha Demorei, mas tô indo fazer isso agora Antes de começar a cantar Meu Deus, difícil Vamos marcar um horáriozinho Pro vídeo sair que é melhor, né Seis horas da tarde vai ter o vídeo novo Que é sobre Não vou falar, assistam Ha 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 Vocês viram o jeito que eu mandei beijo No último snap? Ha 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 Inventei Ai Caralho, meu carregador caiu Inventei um novo jeito de mandar beijo Nunca mais mando beijo normal Só vou mandar assim, ó Muito mais prático Já manda aqui, ó Adorei Gente, acabou de sair vídeo novo lá no canal Corre lá assistir E eu espero que vocês gostem Dei o seu joinha E é isso Corre lá Fazendo card junto com o meu personal Mais conhecido como A mão da porra Ele tá correndo a 13 Eu tô a 6 Parecendo uma pamonha E ele tá de boa E ele tá de boa E ainda Segue trocando ideia Continua Olha lá Mal servida, né Amores Porque relembrar é viver, né galera Ai Quem já tem? Coleção de batom e esmalte Daquê Daquê Com as cores de esmalte As cores de batom aqui É tudo peru aqui, porra Ai Que amizade linda Olha a cara da Bruna De quem tava afim desse beijo Eu e Jadoka Novamente eu ali Tentando dar meu amor Ai Olha gente Irmãzinha aqui E essa foto Define a minha festa E o meu estado Comportamental Durante a festa